Oi gente, tudo bem com vocês? Então, como eu já falei anteriormente, esse aqui é mais um da série de vídeos que eu estou fazendo sobre fundi. Esse é o número 2 e eu vou ensinar a vocês como fazer o fundi de carne. Para fazer o fundi de carne, você vai precisar de 1 kg de carne, eu usei patinho, sal a gosto e 900 ml de óleo. Corte a carne em cubos de aproximadamente 2 cm. Transfira para uma tigela, espalhe por cima sal e reserve. Coloque o óleo na panela própria para fundir e aqueça em fogo alto. Com cuidado, retire a panela de fundi do fogão e coloque sobre o rixô com a chama acesa. Espete o cubo de carne com um espetinho para fundir. Mergulhe a carne na panela com o óleo quente e deixe fritar até dourar. E agora chegou a hora mais gostosa. Passar a carne frita nos molhos. Não sabe qual molho fazer? Eu tenho 3 sugestões. Para o molho de curry, você vai precisar de 2 colheres de sopa de maionese, 1 colher de sopa de requeijão, 1 colher de chá de curry em pó, 1 pitada de pimenta do reino e sal a gosto. Misture bem e deixe descansar. Para o molho rosé, você vai precisar de 2 colheres de sopa de maionese, 1 colher de sopa de ketchup, 1 colher de sopa de mostarda e 1 colher de sopa de limão. Assim como o molho anterior, basta misturar bem e deixar descansar. Para o molho espanhol, você vai precisar de 2 colheres de sopa de maionese, 1 pitada de açafrão em pó, 1 pitada de pimenta do reino e 1 pimentão assado e esmagado. Eu fiz o meu na air fryer, mas você pode fazer o seu no forno. Misture tudo com o auxílio de um mixer e deixe descansar. E essas foram as minhas opções de molho para você usar no fundi de carne. Além dos molhos de acompanhamento, eu usei conservas de pepino, azeitona, cebola cristal e ovos de codorna. E também cebola caramelizada. Essa que já tem receita aqui no canal. Não esqueça de assistir a parte 1 da série Fundi aqui no meu canal, onde eu ensino a fazer a versão de queijo. E não esqueça também de se inscrever no meu canal, ativar as notificações, comentar e compartilhar. Beijos e até a próxima! E aí E aí E aí E aí